Yeah, yeah, tô com jeans da Balmain Minha carteira tem nota de cem Sou barão, vou comprar um trem Cor de prata na minha bens Grana alto, eu tenho bens Patrimônio, casa com amarelo, plutônio Tenho vários objetivos e sonhos Faço plug, tipo cash dummy Arte clara, Takashi, Murakami Não sei se uso Armani Ou se uso Paco Rabanne Ela é jucada, junial, atanabe Pusse ardendo, igual wasabi Aproveita a fama antes que acabe Minha casa rodeada de paparazzi Ela me liga cheia de carência Isso não é só coincidência Não se enganem pelas aparências Camisa de time do Valência Yeah, 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 eu e o Braga Mete tiro na talata A gang invade a tua casa Pego a choppa e meto bala Eu sou LA e tu é Nebraska Tô na melhor fase, a carrasta Sou campeão, peguei a taça Se tentar contra, nós te mata Super-herói que não usa capa Tenho dez lambos dentro de casa Hit, flow, GV e Braga Pra minha mina, Dolce e Gabbana Essa mina é cubana Rap e game, sou Leona Savana Salve, mito, Dalai Lama Quem enche o saco são esses moleque Mas é real, eu só faço um rap Por hobby e diversão, meu mano, no cap Mesmo assim, vou atrás do sec Muita grana, muito ouro Muita grana, tudo de couro Javes veio pra mudar o jogo Eu não me conto, entro com um pouco Duzia de mim, eu te mito um soco Te deixo igual o puro osso Sou genial, mas esses moros me chamam de louco Esses caras tão enchendo o saco já, né, não, Braga? Manda o papo reto pra eles, então Fui caminhando pro jogo do galo Sou tipo ruim, dinheiro eu atraio Não sou Carly de Perus, porque meu nome não é Caio Eu sou Tom Fala, minha entrada no Grêmio é ensaio Tô cheirando a 2-1-2, um salve pro Love e Caio Esses manos são falsos, só querem treta Cara, eu só quero mamar num asteto Enquanto tu fala mal, eu escrevo mais uma letra Sou epicante, tá ligado? No pique pimenta, tô com Gucci no meu porte Cada é seu dia de sorte, mina, presta atenção no meu corte Sou tipo machado, fica vendo essa estroca Mina, já que cê enjogou do seu bof Vendo pro Braga e leva forte E Vizos E aí E aí Obrigado.